Bem pessoal, vamos lá, vamos testar aqui Opa, o que eu fiz aqui? Tá, também vamos testar aqui Nossos carinhas, como vocês podem ver Como vocês puderam ver antes aqui Então ele não está conseguindo Se comunicar ali, tá ok Então, por isso ele não inseriu Bom, uma coisa que nessas horas A gente tem que voltar a fazer é deixar True novamente Para ficar mais fácil a identificação Aqui dos nossos erros, tá ok Então deixamos True aqui E voltamos pra cá Voltemos, fumo Voltemos Ah, bom, vamos ver aqui Pra, pra, pra Sintax manual Sintax Eu estou com o erro aqui Próximo ao fechar Parênteses, onde aqui No meu pedido de manutenção Ah, rapaz do céu Como é que eu fui deixar essa vírgula ali Está louco Se unirizou um gaiteiro Vamos lá aqui Pedido de manutenção Joga isso aqui pra lá E vamos voltar aqui Voltemos Finalizar o pedido Um e um Tá, e agora Vamos ver aqui Bom Está dizendo que a coluna Count Dos Not Não conseguiu Bom, olha o que foi que deu aqui Pessoal Olha só Um Current date E current time Veja que ele pegou aqui O current date E o current time O que pode ser aqui Que pode ser aqui Na verdade Esse current date Esse current time aqui Isso aqui está certo Porque na hora de ele gravar Literalmente Ele vai trocar isso aqui Pela data atual E pela hora atual Tá, isso aqui Você não se preocupe Que é assim mesmo Mas eu estou com outro Ero aqui Colum Não Não tem valor Ah, aqui a coluna Não tem um valor Tá, ok Então uma coluna Está faltando Clicódigo Pede data Pede hora Pede boleto Ah, acho que o boleto Eu não fiz Pera aí É, não fiz nada O boleto Pera aí Deixa eu tirar esse trem Aqui daqui Ok Tirei ele Salvamos E jogamos ele De novo Pra lá Alt tab Vamos voltar aqui Ver carinho Finalizar o pedido 1 e 1 Entrar Vamos ver agora Tá Um canal Pede valor Underline frete Tá Também Tem um Esse Esse cara aqui De erro Porque ó É pede Valor Frete Tudo junto É coisa De Neri Mesmo De Nites O que é isso Seu Neri Zon Beleza Agora acho que vai Só que na verdade Isso aqui Isso aqui acontece No teu dia a dia Né pessoal Por isso que O que eu estou fazendo aqui É uma simulação Exatamente do que O que iria acontecer O que iria acontecer no teu dia a dia Importante você Ver isso aí Agora Bom Agora Passou aqui Insert Curente É claro que só Ele não Só tem um erro aqui No pedido Linha 41 Pedido aqui Linha 41 Opa Vejo que ele passou Ele chegou Já Até aqui Estão vendo Ele já chegou Até aqui Pelo menos Ou seja Já está começando A dar certo Esse nosso sistema De mim aqui Certo Deixa eu fechar Esse login Validação Que não usou mais Por enquanto Isso aqui Também não estou usando Mas vejo que Isso aqui Tudo Ele já passou Certo Já está Beleza Até vamos ver Se ele já gravou Essa informação Aqui no banco De dados Sibeli Pedido Ah Que bacana Olha aqui O pedido Um Cliente Um Certo Vejo que O código Do cliente É um É o primeiro Lá Que eu tenho Engraçado A data A hora A boleto Não tem nada Valor Não botei nada Estacionado Beleza Tá 100% Já está Gravando o pedido Aqui De forma Perfeita Legal Então voltando Aqui Beleza Agora Então que nem Eu já mostrei Para vocês Na linha 41 Veja pessoal Que isso daqui Representa o que Isso aqui É o que vai ter Então aqui dentro Aqui dentro Do meu registro Certo Então deixa eu ver Aqui Isso daqui É o que vai começar Estar alistando Aonde Aqui dentro Do meu produto Propriamente dito Certo Ou seja É os itens Que eu quero Que eles Comecem a listar Descrição Quantidade Isso daqui Pessoal Ele vai pegar De uma tabela Da minha tabela Itens do pedido Porque eu tenho Um pedido Só que eu não tenho Nem um item Ainda atrelado A ele Vejo que os itens Estão vazio Então o que nós Vamos ter que fazer A gente vai ter que gravar A gente só gravou Na verdade Aqui ó Só gravou O código Do pedido Quem é o cliente A data A hora E nada mais Certo Agora eu tenho Que atrelar Os pedidos Os itens Deste meu pedido Que são o que? Que são Esses dois itens Aqui Certo Então agora A gente vai ter que Vir aqui no pedido Manutenção Aqui no meu pedido Ação E fazer o que? É que nesse Gravar pedido Ele grave também Os itens Do meu pedido Certo? Então aqui dentro Eu já gravei aqui O meu pedido Preciso estar gravando Agora os itens Do meu pedido Certo? Então pessoal Por favor Raciocine aqui comigo Uma coisa Eu tenho aqui meu pedido Eu tenho um elemento Aqui no meu pedido Certo? Agora eu vou ter que gravar Para este pedido Aqui Este mesmo aqui Os itens Aqui os itens Deste pedido Para isso então pessoal Eu vou ter que fazer o seguinte Eu posso ter No meu banco de dados Por exemplo 50 pedidos já Então eu sempre vou estar Jogando Os elementos Para o meu Último pedido Certo? O último Por exemplo Eu tenho 49 pedidos Aí fui lá No meu carinho de compras Vim aqui Todo Bonitão Aqui Selecionei os produtos Tá? Quando eu mandar Finalizar o pedido Quando ele gravar O código 50 Eu quero que este mesmo código Venha para cá Para o meu itens pedido Porque eu tenho aqui Ó Código do pedido Então o mesmo código Gravado aqui Ó Por exemplo Aqui eu só tenho 1 Certo? Automaticamente Ele vai ter que gravar Este 1 Aqui no pedido No ped código Vai ter que gravar Esse código 1 também Certo? Então como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar Sempre então O último código Eu até vou criar Uma variável Aqui agora A gente vai ter que Exemplar um SQL Então SQL O último Código do pedido O que eu vou ter que fazer aqui Simplesmente A gente vai dar aqui Um select Max Ou seja O maior Tá? Do que Do pedido Código Ok? Então lá da minha Tabela de pedidos Tá? Deixa eu até voltar aqui Nós vou pegar isso aqui From From TBL Pedido Ah meu Deus O que eu escrevi Tá louco Então Vou colocar aqui O último Certo? O último pedido Do campo Que eu tiver lá Daqui do meu pedido Do que é o campo Pede código Então do meu Pede Deline Código Pronto Agora Eu vou ter que executar Esses dois caras Aqui Vem cá E vou estar Executando eles Tá? O resultado Do último Certo? Não tá aqui Resultado Do último E aqui Registros Do último Tá? Então O que ele vai executar? Exatamente Esse cara aqui Ctrl C E aqui Ctrl V Certo? E aqui Registros Último Vai executar Esse cara aqui Resultado Último Aqui Por que isso aqui Pessoal? Simplesmente Porque eu preciso saber Qual é o último Do pedido Para que eu possa Então Gravar Essas informações No meu banco de dados Certo? Então Agora Na nossa próxima De aula Já que essa De aula Já passou De nove minutos Quase dez minutos Várias e várias Deu onze Doze minutos Aí Então Aí Eu não posso Botar no Youtube Na internet Enfim Então Eu vou Finalizar Na próxima De aula Eu dou Continuidade A essa Nossa lógica Valeu? Um abraço Até mais E tchau